Alô, Rio! Alô, Brasil! Pintando em seu rádio o calor humano de um programa verdade! Alô, Daisy! Alô, Daisy! Alô, Daisy! Alô, Daisy! Alô, Daisy! Se as nuvens seus dias lançam e a vida só o aborrece, não se esqueça, as nuvens passam, o azul do céu permanece, Conceição Parreiras abrita. Alô, Daisy! Alô, Daisy! Oi, 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 gente boa! Gente querida, gente amada, muito amada, amadíssima! Olha aí, olha o nosso Alô, Daisy, já entrou no lugar! Cheguei, cheguei, vou ficando e abraçando as minhas amigas, donas de casa domésticas, as cabineiras, as medicinas, as enfermeiras, as telefonistas, assistentes sociais, professores, médicos, engenheiros, bombeiros, nós também vamos cumprimentar hoje aqui as doceiras, os doceiros, eletricistas, enfermeiros, escriturados, escrivão de polícia, mandando um abraço a todos os desempregados também, meus aposentados e pensionistas. Que bom abraçar vocês, amigos! E vamos abraçar amigos queridos que a gente não vê todo dia, mas não esquece, porque são amigos de verdade. Doutor Sérgio Teixeira, que é um grande anestesista, médico maravilhoso, doutor Sérgio, um abraço! Isabelita dos Patins, minha amiga querida, Maria Lúcia dos Taça, terapeuta Cátia Coutinho, José Carlos Araújo, meu amigo, grande narrador esportivo, e a sua Deise, querida, um beijo para vocês dois, e para o Heraldo Leite e a Sueli também, ele jornalista esportivo e presidente da Sérgio. Um abraço para todos vocês, amigos queridos. Hoje é dia, sabe, de Guilherme, de São Bernabe, de Claraval, olha só! A hora de pedir para ele alguma coisa, peça para ele atender. Hoje é dia do vizinho, olha com o seu vizinho, bom! Dia do Caçador, dia do Maçom também, e a Lua é crescente. E se você ouvir que tem algum problema em seu bairro, na sua rua, e quer botar a boca no trombone, fazendo sua denúncia para a maçã, pode ligar, liga para a gente já, já, para a gente entrar nesse circuito também com você, e resolver o seu problema, tá bom? A Nilza Mendes e a Glorinha, vamos ver, vão estar as duas maravilhosas aqui no Brasil. Minha Glorinha, minha Nilza, ah, o telefone, claro, sim, o telefone, vocês não podem se comunicar com ela, né? 2-1-7-6-6-6-9, ou 2-1-7-6-6-8-9, tá bom? Por esse telefone de vocês reclamam e também entram nas nossas promoções, então, hein? Então, você ser minha convidada para almoçar comigo no cantinho mais famoso do centro da cidade, que é a leiteiria mineira, tá bom? É só dizer, eu quero almoçar com você, não paga nada, só amor, só amor, tá bom? Você pode ganhar um kit da Maria Amélia, um kit de beleza, são produtos maravilhosos, produtos feitos com óleos da Amazônia, maravilhosos. Você pode ganhar uma cesta de vinhos maravilhosos do Palácio dos Vinhos, lá de Jacarepaguá, olha que presentão, não é? E também você pode ganhar o CD da Alcione, que é maravilhoso, o CD da Alcione. Pessoal, tem música boa da Alcione. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir um pouquinho do CD da Alcione. Vamos lá, Roberto. Vamos lá. Acertou aí. Jogo apenas o jogo do amor. É só você escolher, telefonar para o 2176669, ou 2176689, e dizer o que você quer, se o candidato a escolher o que, que presente. Ou todos os presentes também não tem problema, tá bom? Olha aí, 11 e 13. Qual é a boa de hoje? Criado com o objetivo de fornecer capacitação profissional para travestis e transexuais, o projeto Damas da Prefeitura faz tanto sucesso que começou a ser procurado por mulheres interessadas nas aulas. Olha só, o fato surpreendeu o Carlos Tudesson, é o Tudesson, o dadão especial da diversidade sexual. Ele diz que ainda não encontrou solução para a nova demanda, para Tudesson. A procura pode estar relacionada a um aumento generalizado de intolerância. O curso 15 de noções de direitos civis vai abrir a quinta turma de 20 aulas. Olha, é só você entrar nessa aí. E 11, 14 minutos, está na hora da gente saber das novidades com aquele que sabe tudo de futebol. Quem é ele? É o meu amigo Rui Fernando. Isso. Bom dia, flor do dia. Tudo lindo. E você? Tranquilidade. Olha, as meninas do Revejamento 4, não sei que eu te acho. É? Ah, pois é. Bom, você sabe que atletas deixaram cair no bastão. É, eu vi de perda. O Brasil tem a possibilidade de conquistar uma medalha, talvez de bronze, até quem sabe de prata, seria a única. E acabou desperdiçando essa oportunidade, justamente porque houve a falha de uma das atletas. e na chegada, a Wanda Gomes, foi a que deixou o Escapulir, segundo as outras companheiras, ela não assumiu o erro e colocou, e começou a disparar em todas as direções contra o treinador, contra a confederação de atletismo. Enfim, fato é que as outras integrantes do revezamento disseram que existe hoje um racha na equipe 4 por 100. chegaram as atletas, e todas elas dizendo que na verdade não há mais entendimento entre as quatro. E aí quem sofre é o Brasil, que já não é lá essas coisas no atletismo, e quando precisa das atletas para tentar uma medalha, elas começam a brigar, ao invés de se unirem para tentarem justamente essa façanha. E agora vamos ver o que faz aí a confederação de atletismo, porque o treinador ficou lá, na Europa, a confederação blindou o treinador, ela acabou ficando, ele acabou ficando lá na Europa para justamente então vir para os holofotes, e para as cobranças, principalmente da imprensa. E agora aguardar para ver o que acontece na evolução dessa situação. Eu acredito que o que tem que ser feito é treinar, né? É. Tem que treinar. Treinar e muito, né? Para que não aconteça novamente esse tipo de situação desagradável. Olha, e por falar ainda no Mundial de Atletismo, que terminou lá em Moscou, e a Rússia conquistou o Mundial com sete medalhas de ouro, o Usain Bolt, que é o fenômeno, ganhou três medalhas de ouro. O jamaicano, né? Jamaicano. Ganhou nos cem, nos duzentos, e no revezamento quatro por cem. Ele cobrava seiscentos mil. Por exemplo, você queria o Usain Bolt para fazer uma corrida em Copacabana, lá perto da sua rua. Aí você contratava ele, antes desse Mundial, ele cobrava seiscentos mil reais, aproximadamente. Depois dessas outras medalhas de ouro, agora ele passou a cobrar oitocentos. Achou-me um pouco. Cada corrida, oitocentos mil reais. Ele dá uma corridinha, ele cobra oitocentos mil. É o cachê dele. Porque assim, se ele correr competições oficiais, ele não cobra nada. Até porque ele quer conquistar essas competições, porque o valoriza. Mas se chamarem o Usain Bolt para correr uma competição que não tenha interesse mundial, ou seja, não seja nenhuma competição classificatória, e que ofereça medalhas, ele cobra oitocentos mil. Então o cachê dele está mais caro após a conquista. Tem gente que paga, né, Rui? Bastante gente. Inclusive, quando ele cobrava seiscentos, muita gente pagou. E se aquele Ian Blake, que é o companheiro dele, que inclusive o derrotou no último Mundial, esse de Moscou, o anterior, o Ian Blake, que foi quem ganhou a medalha de ouro nos cem metros, que é jamaicano também. Ele não disputou agora, porque existe uma dúvida se está machucado ou se foi pego no doping. Para evitar, então ele não foi. Mas enfim, quando o Ian Blake estiver, aí sobe para um milhão o cachê dele. Nossa! Então ele vai aumentando proporcionalmente essa situação. Olha, logo mais vai ter Vasco da Gama e a Copa do Brasil, começando as oitavas de final. Agora é para valer. Só equipes aí consideradas de grande porte no futebol brasileiro. Lógico, tem aí ainda três que conseguiram a classificação, que não são tão famosas assim. Luverdense, o Nacional, que é o adversário do Vasco hoje. Vasco e Nacional jogam. Logo mais, a Nacional vai contar tudo com o serviço especial. Ricardo Mazella vai dar o recado e você vai curtir a emoção. Está convidado para curtir o jogo nacional do Amazonas e Vasco. Você sabe que o Vasco tem uma torcida enorme e o jogo vai ser num estádio acanhado para cinco mil torcedores, o estádio do SESI. E é esperado um público total lá, inclusive a segurança foi reforçada porque o torcedor vascaíno se interessa muito. Ontem foi maior sucesso o treinamento. As meninas invadiram o treinamento, agarraram os jogadores. Enfim, então o Vasco em Manaus é realmente uma festa. O técnico Dorival Júnior não vai contar com o André e com o Rafael Vaz. Esses jogadores já atuaram pela Copa do Brasil e consequentemente não podem mais jogar pelo Vasco. O Juninho foi poupado. O jogador ficou no Rio de Janeiro para jogar contra o Corinthians no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Então o Dorival escolheu o Renato Silva que deve ser o substituto do Rafael Vaz ou o Jomar porque o Cris está confirmado. O zagueiro Cris está confirmado no time. O Montoya entra no meio campo no lugar do Juninho e no ataque o Tenório confirmadíssimo na vaga do André. Hoje ainda teremos alguns jogos pela Série B Ceará e Guaratinguetá Chapecoense América Mineiro Asa e ABC pela Copa Sul-Americana Esporte Náutico Universidade Católica Emelec Guarani do Paraguai e Atlético Nacional e La Equida e Cobreloa pela Liga dos Campeões da Europa Shakhtar Caragandi e Celtic Passos Ferreira e Zenit Lyon Real Sociedad PSV e Milan e Vitória de Plezem e Maribor são jogos pela Liga dois campeões da Europa. E pra gente encerrar hoje a FIFA abriu a venda de ingressos para a Copa do ano que vem então quem quiser já pode ir lá no site desde as sete da manhã quem quiser desde as sete da manhã ele já pode ir lá no site e comprar esse ingresso o ingresso o mais barato pra final por exemplo é 330 reais o mais caro 1980 individual então quem quiser comprar é só clicar lá no fifa.com e já terá acesso a essa compra pelo menos pra primeiro reservar paga e reserva só Deus sabe se vai ter se não conseguir aí tem devolução aquela história será que vai geralmente vai porque se não tiver se os ingressos forem o pessoal for adquirindo eles param onde vender pra justamente não acontecer muito bom já comprou o seu você não precisa ser jornalista não mas eu não preciso mas eu compro porque na torcida é diferente Copa do Mundo é diferente você compra eu fui na Copa das Confederações eu comprei fui ver apesar de estar credenciado mas é legal bacana levei a Dona Kátia claro meu esposo foi bacana tá certo muito bem querido você voltar ao meio dia e vim te com outras notícias volta sim no bate bola e amanhã com a gente aqui não esqueça das notícias boas quentes aqui pra nós tá legal um beijo um beijo maior tchau e aí minha amiga Estridinique muito bom dia companheira querida que nos ajuda aqui toda manhã tudo bem eu destaco hoje as multas já teve carioca multado aí já até as 10 e pouca da manhã já tinham mais de 10 multas jogaram coisa na rua jogaram lixo na rua mas a gente não está avisando que não pode jogar que pode ser apanhado mas tem gente alegando que diz que não sabia ah tá bom primeiro que não devia devia ser boa educação não jogar nem saber disso quem é que não sabe que não se deve jogar nada a gente lá vai ter muita história pra contar por causa desse lixo com certeza mas eu acho necessário muito bem e agora vamos lá vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje vamos os aniversariantes de hoje José Wilker grande José Wilker é do aniversário né Pedrinho Matar Pianista Pianista Pedrinho Matar mas o Pedrinho Matar Pianista já faleceu já muito tempo é que eu estava querendo lembrar quem era Pedrinho Matar agora eu lembrei de repente o pianista já faleceu né se eu estivesse vivo a gente estaria abraçando ele era muito meu amigo grande pianista Pedrinho Matar uma vez até eu conheci um show do Pedrinho no Teatro da Isabel né eu gostava tanto dele ele tocou e tal e eu entusiasmada comecei a aplaudir aplaudi sozinha ele olhou estava na primeira filha e disse assim obrigado Deise eu fiquei tão encabulada só eu que fiz a mas era muito gostoso ele tocava muito bem Maurício Gonçalves também está de aniversário hoje o Heitor Martins também está de aniversário hoje e a minha secretária mais que particular a Ana Lúcia Conceição ah sim parabéns para a Ana Lúcia ela que me cuida tão bem que me dá tanto carinho e atenção faz tudo para mim obrigado Ana Lúcia você tem um dia maravilhoso logo mais tem bolinha Ana Lúcia hoje tem mesmo ela disse que ia fazer um bolo de laranja para Nilza é Nilza seu bolo de laranja aniversariante é ela ela que dá o bolo para você Nilza olha que feliz ar muito bem vamos almoçar também né Nilza vamos almoçar com ela e qual é a música de hoje a música de hoje é Elba Ramalho cantando bate coração bate coração é bom é gostoso gosto da Elba garoto Roberto manda beleza de receita da nossa Silvia Bacim só coisas gostosas é ou não é hein Astrid? com certeza é a hora da minha tortura já tem coisa boa né bom dia Silvia bom dia tudo bem tudo bem e você Silvia como é que você está está bem? não estou bem nada mesmo vindo médico agora está resfriado mas vai melhorar de Deus quiser o negócio de gripe está brabo mesmo está tudo bem nossa senhora não é brincadeira não muito bem mas qual é hoje a nossa receita? hoje é salada de bacalhau oba nossa senhora gravou eu atrás de bacalhau ai meu Deus vamos lá Silvia salada de bacalhau ingredientes vamos uma xícara de feijão branco cozido e já não serve mais pra mim não gosto de feijão não não posso comer passo mal ah é uma xícara feijão então você tira o feijão é eu boto grão de bico ou outra coisa qualquer né então uma xícara de feijão branco feijão branco uma xícara de feijão vermelho e uma xícara de feijão fradinho ai que delícia uma xícara de feijão vermelho uma xícara de feijão fradinho fradinho cozido e escorrido cozidos e escorridos isso um quarto de xícara de salsa picada um quarto de xícara de salsa picada picada meio pimentão amarelo em cubos eu adoro meio pimentão amarelo em cubos isso meio pimentão vermelho em cubos meio pimentão vermelho em cubos agora eu vou falar alguns ingredientes aqui alguns temperos aí é a gosto de cada um pimenta louro em pó temperos a gosto isso pimenta louro em pó louro mostarda em pó em pó mostarda e sal a gosto tudo aí eu se eu não quiser botar nada disso tem pessoas que não gostam né é verdade sal a gosto trezentos gramas de bacalhau trezentos gramas de bacalhau des 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 salgado des salgado não é isso? é des salgado e desfiado refogado no azeite desfiado e refogado no azeite no azeite com alho e cebola três aquele refogadinho tradicional sei como é com alho e cebola isso cinco dentes de alho em lascas frito no azeite cinco dentes de alho em lascas ele vende também pronto né nessas casas como a casa ceda é só comprar um pouquinho é refogados no azeite também? é no azeite bem douradinho refogado uma alface americana também toda picadinha uma alface americana picada um creme de leite e um iogurte natural um creme de leite um iogurte natural isso só isso? só isso? só isso então vamos repetir os ingredientes? vamos lá salada de bacalhau é salada muito boa uma xícara de chá de feijão branco uma xícara de chá de feijão vermelho uma xícara de chá de feijão fradinho todos cozidos e escorridos naturalmente cozidos com sal um pouquinho de sal lógico um quarto de xícara de chá de salsinha picada meio pimentão amarelo em cubos meio pimentão vermelho em cubos bem pequenininho temperos a gosto pimenta louro em pó mostarda em pó e sal 300 gramas de bacalhau bem salgado e desfiado refogado no azeite com alho e cebola cinco dentes de água em lástas também douradinho no azeite tá aí eu não botei a cebola uma cebola grande em cubos dá pra colocar aqui uma cebola uma cebola grande em cubos grande em cubos uma alface americana também picada um creme de leite um creme de leite e um iogurte natural certo o modo de preparo o modo de preparo é muito simples é só misturar todos os ingredientes confira o sal e deixe na geladeira pelo menos uma hora certo eu fiz uma eu fiz uma confusãozinha aqui o asfide essa alface americana ela não é picada não estou vendo observação aqui ela não é picada ela vai inteira não não ela vai depois de lavada que você tira todas as folhas ela forma uma concha ela é servida dentro da folha você arruma numa travessa um pouco de salada em cada folha então é misture todos os ingredientes é mesmo o alface deixe esses ingredientes pelo menos uma hora na geladeira depois arrumar dentro de cada folha dentro de cada folha é que tem essa americana né que ela forma uma concha é de cada folha do alface uma delícia americano entendi e fica bem arrumado né é fica bonito pode botar um tomatinho cereja em cima isso isso de hortelã fica lindo tá certo tá certo tá bom tá bom minha querida Silvia valeu tá bom encontro marcado amanhã né Deise amanhã com toda certeza Silvinha um beijo pra você tá bom querida fica com Deus você também tchau olha aqui olha aqui a falta de investimento em transportes públicos e o crescimento do volume do tráfego entre 2003 e 2011 que foi de 50,6% podem parar a cidade até 2022 essa afirmação é do engenheiro de transporte especialista no assunto professor gente que sabe das coisas e muito Deise ele é especialista ele é especialista saudade dele aqui no nosso programa professor Fernando McDowell bom dia Fernando bom dia é um prazer estar com você saudade de você Fernando de estar conosco aqui no programa ouviu muito obrigado já estamos tendo sérios problemas nas ruas da cidade com excesso de carros esse risco é real na sua opinião e o que precisa ser feito é o que precisa ser feito é nós investirmos mais recursos na área dos transportes sob trilhos é que é que esses sistemas de transporte como trem como letrô é que podem resolver tranquilamente os problemas do Rio de Janeiro até porque o Rio é uma cidade basicamente linear ou seja está sempre exprimido aí entre o mar e a montanha com corredores muito bem definidos com alta densidade demográfica no entorno deles e quando mesmo quando você vai de subúrbio as linhas são todas quase paralelas como é o caso dos trens são várias linhas elas quase são paralelas e nós não temos quase transversais como é o caso por exemplo da linha amarela a linha amarela é a primeira grande transversal de uma série que tem aí cerca de três para serem feitas que ainda não foram feitas mas o transporte de massa é o que vai poder resolver mais facilmente os problemas no Rio de Janeiro mais do que São Paulo e São Paulo por ser uma cidade radial se eu tenho a norte-sul leste-oeste a mel interna a mel esterna é uma confusão danada como Paris Paris tem 275 milhões de rede de metrô o Rio tem essa necessidade toda de ter essa quantidade enorme de extensão de obras caras portanto acaba saindo mais em conta você ter metrô bem e os trens porque o que acontece é o seguinte que a medida que você dá uma condição interessante para as pessoas poderem adquirir um automóvel está ampliando o poder aquisitivo da população para poder obter aquele veículo acontece que enquanto a frota cresce 34,8% naquele período de 2003 a 2011 eu fiz esse trabalho porque os dados estavam disponibilizados o tráfego não aumenta na mesma proporção ele aumenta mais rapidamente ele vai a 50,5 mas e esses BRs aí não resolvem o problema não Fernando? não o carioca inclusive é interessante porque o carioca 40% da frota ele deixa em casa diferentemente do bolestano por exemplo lá em São Paulo eles tentaram fazer para o limpa de placas e depois foram mudando cada vez apertando mais qual era a ideia era que pelo menos 20% da frota ficasse em casa e o pessoal utilizar o sistema de transporte público e o que aconteceu foi bem isso e como a renda lá é maior do que o Rio de Janeiro por exemplo o pessoal partiu para o carro mais velho para o segundo carro ou terceiro carro com a placa que ele pudesse estar todo dia andando de carro da mesma forma mesmo com a o carioca já naturalmente acho que culturalmente ele sempre eu me lembro eu próprio posso dizer isso porque eu andava de bonde eu ia para o colégio de bonde quer dizer as pessoas aqui na barra usam bastante ônibus nos coluninhos quer dizer é uma cultura que não é de São Paulo ou melhor do paulistano então nós aqui temos mais essa facilidade agora o que é importante nesse estudo é que enquanto o o tráfego cresceu 50% por exemplo a linha 2 do metrô cresceu 62% 3,84% o que eu quero mostrar com isso é que a população está escolhendo o sistema de transporte sobre trilhos o ônibus por exemplo só cresceu 11% enquanto que o trem cresceu 86% o deodoro cresceu 96,8% então quer dizer temos uma chance enorme porque o carioca se você der um sistema de transporte coletivo bom para ele e der sobre trens nós temos condições de salvar essa cidade mas se continuar da forma como está só apelando para ônibus ônibus aí nós vamos ter problemas mais sérios como estamos tendo hoje com certeza Fernando eu quero que você venha um dia aqui conversar ao vivo conosco sobre isso porque é um assunto com maior prazer você sabe que eu confio muito no seu trabalho acho que você é um gênio do tráfego e eu fico pensando porque que não põe você nesse governo nem concordo com você ele falou coisas aí que ele está corretíssimo ele resolveria o problema vem então quando você quiser até Fernando eu vou te receber com muito carinho muitos abraços com maior prazer com maior prazer só a gente combinar eu estaria aí um abraço para você Fernando tudo bom para todos os seus convites também obrigado e agora nossa repórter chamando da rua Raquel Júnior alô Raquel bom dia minha flor do dia muito bom dia desde um excelente dia aos nossos ouvintes desde a assembleia dos professores da rede municipal da comunidade dos profissionais de educação professores merendeiras agentes internacionais terminou agora no clube municipal na Tijuca e os profissionais de educação permanecem em greve uma assembleia de muito esteia com cerca de 10 mil pessoas aqui no clube municipal segundo os próprios professores há cerca de 19 anos não havia uma mobilização tão grande da categoria que a decisão foi se manter na greve na próxima sexta-feira haverá uma nova assembleia onde os professores e os profissionais de educação vão avaliar novamente os rumos do movimento eles saem daqui agora e vão até a cidade nova até a prefeitura na tentativa de conversar com o presidente Eduardo Paes de mostrar toda a categoria mobilizada e tentar fazer com que ele primeiro desista da ideia de cortar os pontos dos profissionais paralisados e apenda a ser visitações do movimento por melhores condições de trabalho por um salário digno e por mais democracia dentro das escolas e de outras faltas da mobilização vamos começar aqui com alguns professores bom dia gente nós estamos ao vivo na Rádio Nacional o cara se a gente fez com o resultado da assembleia eu sou a favor da greve estou a gestão no direito constitucional talvez eu sou filha de greve mas eu sou filha de creche estou acontada meu salário é de 6168 de centavo qual é o seu nome? Céssica estou a gestão e estou da quarta e três Céssica então a categoria continua mobilizada uma nova na sexta-feira é isso? Isso estamos todos para a luta porque juntos estamos mais fortes tá certo muito obrigada a Jéssica está aí desde a primeira de emergência educacional ela trabalha numa treze como eu disse profissionais de educação estão aqui bastante mobilizados também merendeiras professores e muitos profissionais de educação qualquer coisa pode chamar de novo tá bom querida um beijo e para os profissionais aí todos tá bom Deise são 11 horas e 43 minutos o Ailton de Nova Iguaçuma dando abraços para você Deise obrigada Ailton obrigadinha a Célia Regina do Morro da Formiga abraços para Deise para a Astrid obrigada obrigada nunca nos esquece né nossa querida Regina Célia lá do Morro da Formiga um abraço Regina a Edna de Petrópolis abraço para você Deise e também para a Astrid obrigado muito obrigado querida doutor Marcos já está na linha doutor Marcos é o homem que mais entende fitoterapia no Brasil hein Astrid vamos lá concordo plenamente bom dia doutor Marcos bom dia Deise é um prazer ouvi-la novamente aí na rádio nacional do programa alô Deise obrigado doutor Marcos vamos falar hoje sobre quem doutor Marcos olha aqui Deise está acontecendo muita coisa ultimamente as pessoas estão está caindo aquela imunidade das pessoas e infelizmente com essa mudança de tempo está acontecendo que muito resfriado então nós temos ervas que podem amenizar esse programa esse problema Deise entre elas a erva cidreira se você fizer um chazinho das folhas fatiadas da erva cidreira do próprio poejo as folhas do poejo você pode fazer um chá e adoçar com a colher de sobemisa do mel o chá do guio e a raiz picada da equinácia para aumentar a sua imunidade fora isso nós temos a pariparoba nós temos o hidraste temos o salgueiro a própria sálvia e as folhas fatiadas da tíria todas elas têm amenizado muito esse problema nós temos o eucalipto que você pode fazer um chazinho e pode fazer a inalação para amenizar esse problema o capim limão tudo isso protege você contra o resfriado viu Dizy olha só ela se cura quem não quiser né doutor Marcos está tudo aí muito obrigado doutor Marcos até a próxima terça-feira se Deus quiser para nós todos com muita saúde obrigada para nós todos tá certo bom são 11 horas e 46 minutos no Rio de Janeiro Dizy nós temos uma entrevista sobre cultura na linha para você é com o João Sabiá isso João Sabiá após uma bem sucedida temporada de shows entre 2011 e 2012 com o projeto Bailão do Sabiá o cantor e compositor João Sabiá retorna ao rival hoje para um show inédito bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia todos os ouvintes da Rádio Nacional é um prazer estar aqui começando o dia fala do almoço aqui com vocês fale sobre o show logo mais hein João conta pra gente é um show novo um show inédito depois dessa temporada como você falou agora que a gente ficou praticamente um ano em cartaz no Rivalto retornando agora com um show novo mostrando algumas releituras de pérolas da música brasileira misturadas com o meu trabalho autoral que vem crescendo e eu vou aproveitar a oportunidade para apresentar algumas músicas novas do terceiro disco que já está em fase de gravação ainda que bom que bom você já está no terceiro dia exatamente estamos produzindo o terceiro disco e queria aproveitar a oportunidade para poder apresentar algumas novidades para o público que acompanha o trabalho já ir conhecendo o que vem pela frente vai ser hoje não é João vai ser hoje lá no Teatro Rival que é uma casa super legal eu tenho um carinho muito especial pelo palco não só por fazer show como para assistir já vi vários shows maravilhosos já assisti vários vai ser sete e meia da noite exatamente a casa já abre sete horas o show está marcado para sete e meia quem quiser chegar um pouquinho antes a casa é muito boa muito boa para se curtir um show tem um alto astral o Teatro Rival então sucesso para você João muito obrigado um grande beijo um abraço a todos os ouvintes da Rádio Nacional para vocês também com o programa aí tá, obrigada a casa é sua enquanto você quiser aparecer é só chegar oh, maravilha vocês também estamos lá esperando tchau querido tchau obrigado tchau, tchau às três de Deus dá para ter que fazer uma fofoquinha ah, dá tempo e eu estou separando algumas aqui para a gente olha, desde a ex-rebelde Mel Fronkoviak gravou na última quinta-feira uma participação que vai ao ar em setembro no programa Altas Horas ela é namorada você sabe do Rodrigo Santoro e ela cá entre nós simplesmente ignorou o Serginho Groisman quando ele fez uma pergunta sobre o romance ah, é? não quis falar não sei sei lá esse pessoal agora meio doido meio esquisito bom, essa pode ser a primeira de muitas aparições que a Mel vai fazer na TV Globo recentemente noticiou-se que Mel fez teste para a próxima novela do Manuel Carlos mas a Rádio Corredor você sabe que essa rádio funciona, né? e como? diz que a moça Mel entra no ar antes da novela antes dessa nessa novela que está no ar que é Amor à Vida ainda é? muito bem entra nela ainda e ali mesmo na saída da Record o Vulho Liberato está proibido de aparecer na TV durante seis meses que coisa mesmo ninguém contava com isso, né? está previsto em contrato aos amigos o apresentador está inconfidenciado e gostaria de fazer um game show por temporada sei lá o que que ele pensa o cronograma seria mais ou menos assim o Gugu gravaria oito episódios depois teria uma temporada de descanso essa gente descansa rápido, né? o Gugu está bem de vida, né? ele investiu em outros ramos está bem de vida agora desde por outro lado emissários do SBT só estão esperando que o Gugu retorne das férias para iniciar conversas para ressuscitar aí o Gugu no SBT inclusive o programa Viva a Noite ah, foi sucesso que dava audiência nos anos 90 80 e 90 bom, tomara grandes ideias grandes programas que davam uma audiência danada o negócio contrataram daqui para ali de lá para cá e os programas acabaram saindo do ar e os apresentadores não dão audiência em outros lugares agora o que faz aquele que faz tudo de TV Alexandre Frota tirou os últimos meses para polemizar disso ninguém tem a menor dúvida ele é polêmico ele entrou da confusão hoje ele promete manter a forma escrever mais uma página da sua recente da sua recente história de controvérsias no super pop da rede TV a partir das 10 e meia da noite né? ele vai falar sobre bastidores televisivos e voltar aos burburinhos do seu livro biográfico suas acusações sobre reality a fazenda da Record né? também deve entrar na pauta tá? certo e o programa encontro com a Fátima Bernardes aí rendendo porque muita gente apostava que ela não duraria três meses no ar tá bom o programa dela eu gosto eu também gosto eu gosto e deu certo e quem está vibrando com isso é o Branco Melo que está há um ano no programa e ele diz o seguinte eu sempre fui um titã na TV apresentar a novidade e adoro ele diz que se diverte no palco e que vai aprendendo a fazer as coisas o Astrid Ananda Costa grava hoje entrevista no programa do Jô hein? vamos ver essa é a polígona da Playboy voltará à tona será? provavelmente mas o papo não deve limitar pelo menos foi o que eles disseram o negócio que ela posou e não se depilou não sei o que é tem um lance desse aí acho bobeira isso também acho todo o caso vamos ver se ela vai falar alguma coisa hoje no programa do Jô não é não querida e o Ivo Meirelli e a Rita Cadivac se encontraram no Roberto Justos tá bom aqueles dois também olha tá muito enrolado desde que fechou um contrato milionário com o Itaú foi a TV Globo é sabe pra quê? pra quê? pra que Fátima Bernardes olha como o programa da menina fez sucesso e está fazendo sucesso pra que a Fátima Bernardes dê dicas de como cuidar do dinheiro e de investimentos no programa dela pro Itaú tá querendo fazer e se fechando o contrato porque a audiência ela tem claro claro não é? muito bem vou ver então como é que se aplica dinheiro pra ficar rico tem uma vontade de ficar rico e você sabe que na TV Globo o jornalista é proibido de fazer a propaganda da testemunhão deixou né nesse caso o cliente está pedindo é outra história exatamente muito bem vamos ao nosso cantinho da saudade é tão bom né tão bom o cantinho saudade torrente de paixão cantinho só pra música boa né com certeza então o que falta hoje o alô deise cantinho da saudade e por falar em saudade onde anda você havia uma mota do Inga em Terai que era o VIA derrubando violões olha só com a Helena é pítima cantar muito eu gosto da Helena cantando solta lá antigamente o choro era fácil qual é a ruim de hoje procuram-se lixeiras começa hoje a implantação do programa lixo zero que vai multar quem sujar a Helena já está multando já está multando então